A famosa Quest do Cavalo, que aliás é uma Quest perdível se você não seguir os passos corretamente. Sinceramente, eu nem sabia disso aí, mas graças aos maninhos Gustavo e Azazel que pediram esse conteúdo no canal, eu fui dar uma pesquisada e, caros, realmente o negócio existe e é muito legal, tá? Em algum momento do seu gameplay, provavelmente você já se deparou com um cavalo falante, não é verdade? Pois bem, ele é parte de uma Quest bem legal que resulta não só numa transformação muito louca, na qual a gente vai se transformar nele mesmo, né? Como também nos concede um troféu de nome Desejo Não Realizado. Logo, se você precisa da platina, essa Quest é obrigatória. Então, ó, se liga, não vacila, fica de olho em tudo que eu vou te mostrar aqui e caso tenha alguma dúvida, alguma coisa a agregar também, comenta pra que eu possa te explicar ou mesmo, né, essa galera incrível do canal, naturalmente, vendo sua dúvida ali, já vai resolver o problema, beleza? Se inscreva no canal se você ainda não nos conhece, é um prazer tê-lo aqui com a gente e caso você queira também, né, deixar o seu like, apertar o botãozinho, hypar, acredite, isso faz toda a diferença, muito obrigado, tá? A primeira coisa que você precisa saber é que o cavalo aparece em todos os episódios do jogo, pelo menos do capítulo 1, né, do ato 1, até o ato 5 e você precisa encontrá-lo e esgotar todos os diálogos dele em cada um desses encontros, beleza? A começar da primeira fase, do primeiro ato, né, no Templo Guainin, você vai estar aqui no Santuário Montanha do Vento Sombrio. Pra quem não tá ligado, é aquele lugar onde você luta com aquele lobo bonito de pelos brancos, enorme, tá ligado? Quando você chega aqui, ó, na área de cima, é bem aqui, tá? Onde está o cavalo? O seu primeiro encontro com ele vai ser passando essa arena, onde nós lutamos com aquele boss. E vamos lá. Aí aqui, naturalmente, começa a segunda parte da fase, né, a segunda grande parte da fase. Vamos descer aqui o caminho natural, à esquerda. E, mano, beleza, chegando aqui, ó, vai ter aí esses inimigos, ignora ele, você vem pra esquerda. Aqui na esquerda tem uma caverninha. E é nessa caverninha que nós vamos encontrar o nosso amigo cavalo, beleza? Você vai trocar uma ideia com ele, vai conversar, 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 até esgotar todas as falas dele. Inclusive, né, é um santuário de meditação. Nós fizemos isso na nossa live. E beleza, o primeiro encontro é aqui. O segundo encontro com ele é no ato 2, logicamente, na entrada do vilarejo. Nota que tá até a cabecinha do cavalo ali, ó, porque o meu ainda está aqui, tá vendo? Bom, seguinte, quando você chegar aqui pela primeira vez, o seu mapa vai estar diferente do meu. Porque o meu, tá vendo que lá na frente tem um portão aberto? Isso porque eu já criei o atalho. No seu caso, aquele portão vai estar fechado, vai ter uma galera ali em cima lançando flecha contra você. Então, vem pra direita, não ia falar esquerda, vem pra direita, beleza? E segue esse caminho que eu tô fazendo aqui, ó. Vai ter uns inimigos aqui. Aqui você acha uns ratos de duas cabeças, quer dizer, ia falar sem cabeça de novo. Vai seguindo, vai seguindo. Tem uma galera aqui ainda, aí ó, você vira pra esquerda. Esse é o caminho natural sem o atalho, beleza? Vai ter esse malucão aqui, esse outro maluquinho aqui. E aqui você vai encontrar aquele boss rato esquisito, cheio de cogumelo, tá ligado? Você vai lutar com ele aqui, beleza? De boa. E aí, cara, o cavalo, ele vai estar nesse coretinho aqui, ó. Olha ele aí. Olha lá. Converse tudo o que você tiver que conversar até terminar todos os diálogos. O terceiro encontro, ato 3, vai rolar aqui próximo do templo, né? No novo templo da trovoada, que é onde a gente enfrenta lá o boss final, né? Galera, seguinte, eu vou mostrar pra vocês seguindo do saguão Mahavira, beleza? Que é o último, a última bonfire, né? O último santuário antes do boss final. O boss final tá aqui, certo? Você vai seguir o caminho contrário. Tem aqueles gigantões ali, pá. Ignora eles e segue o baile. Ó, chegando aqui, vocês vão virar pra direita. Vocês se lembram do vídeo que nós fizemos da quest da raposinha? É a mesma coisa, tá ligado? Ó, ignora esse cara. O lugar que nós temos que ir é ali em cima, ó. Então, vamos lá. Ignora geral. E aqui você vira à esquerda. E o nosso cavalo vai estar escorado aqui em um dos pilares de madeira. Só trocar ideia com ele. Novamente, fale com ele até ele começar a repetir tudo o que ele já tem falado pra ti. O quarto encontro, eu vou partir com vocês aqui do ossário, tá ligado? Que é o lugar onde nós lutamos, inclusive, contra aquela centopeia. Aquele bagulho gigante. Um boss muito bonito, por sinal. Saindo daqui, nós vamos passar por dentro da arena. Então, a gente vem pra cá. Se por acaso você ainda não tiver enfrentado esse boss, Ao cair aqui, a boss fight começa. Você detona ele, beleza? Aí vem aqui pra esquerda. Vai ter alguns daqueles inimigos que aparecem, inclusive, no ato 1. Que é aquelas cobras esqueleto. Ignora. E tá lá. Aquele casulo enorme é onde está o nosso amigo cavalo, velho. Simplesmente, só chegar aqui e quebrar tudo. Fale com ele até terminar todas as opções. O último e fatídico encontro, infelizmente, acontece no ato 5, Na entrada do vale. Eu vou mostrar pra vocês exatamente o caminho que você precisa fazer, beleza? Bora lá. Chegando aqui pela primeira vez, você vai ver essa carroça, né? Infelizmente, o nosso amigo cavalo morreu lutando contra essa carroça. E o seu chicote tá aqui, ó. Quando você interagir com esse chicote, Você vai ouvir o espírito do cavalo falando com você. Interaja com ele umas 3, 4 vezes, Até ele começar a repetir as suas falas, beleza? Continue avançando normalmente no jogo até você encontrar com esse boss aqui. É caminho natural, tá, pessoal? Vocês vão encontrar esse cara. É caminho de história, tá? É uma boss fight que não é opcional. Bom, enfim. Quando você estiver lutando com ele, Ele vai acabar sumonando vários inimigos pra estar lutando contra você. E um deles é o nosso amigo cavalo, Que é sumonado, né? O seu espírito é sumonado pra poder estar lutando contra a gente, né? Galera, é o seguinte. Quando você exterminar essa boss fight por completo, tá? A única coisa que você precisa fazer é voltar até aquela carroça E puxar de uma vez por todas o chicote original do cavalo, Ganhando assim o troféu e também a transformação poderosíssima do cavalinho. Galera, eu falo que é poderosíssima porque é mesmo, tá? Quem acompanhou a live viu que ela ajudou a gente a derreter o boss final do ato 5, cara. Basicamente, você vai dando chicotada ali com o quadrado Até encher uma barrinha. Quando essa barrinha enche, você usa um especial E então utiliza um golpe elétrico no chão Que aquilo fica causando dano no boss Fora o dano que você vai causando extra, batendo nele ao mesmo tempo. Então, cara, é muito legal. Testem isso. Não fique sem e comenta aqui, caso você já tenha testado e tal O que você achou dessa transformação, beleza? Caso você queira sugerir algum tema de vídeo pro nosso canal É só comentar, tá, pessoal? Eu tô anotando tudo, tô colocando tudo aqui na listinha Pra gente poder produzir. Obrigado por tudo. Beijo no coração. É nóis. Valeu! Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL